Querido Confrade, vamos a mais um vídeo, nosso último vídeo do curso, o curso Terroir. Espero que vocês tenham acompanhado o curso, que tenham gostado do curso. Um curso muito importante, que é um curso muito técnico, um curso que tem muito conceito importante, que você vai aplicar isso quando for fazer outros cursos. Você vai fazer um curso, por exemplo, de Chardonnay. Opa, tem que entender como é que é feito o vinho, você tem que entender quais são as variáveis, e fazem esse vinho, que a gente discutiu de clima, a gente discutiu de solo, de vinificação, de viticultura. Tem que entender isso para entender como é que é o Chardonnay. Tem que entender isso para entender como é que é o Pinot Noir. Tem que entender isso para entender as outras coisas. Então vamos lá, principais regiões, eu coloquei aqui a França. A França é considerada o país que faz o melhor vinho, sim. Tem as técnicas para os melhores vinhos de todos os tipos. Então você tem excelentes vinhos tintos, por exemplo, na região de Bordeaux. Na região de Bordeaux você tem a Cabernet, com a Merlouco, Cabernet Franco. Você tem aqui a Borgonha, no centro da França, onde tem a Pinot Noir. Então você tem ali tintos excepcionais. Brancos, onde é que você tem bons brancos? Você tem brancos na Alsácia, feitos ali de Riesling, de Gerustramina. Você tem brancos ali no Chablis, tá? Você tem o Chardonnay de Chablis, que é o branco. Você tem Chardonnay na Borgonha, né? Pune Montratier, Sassan e Montratier, Merçot, Polifuicet. Tudo isso na Borgonha é Chardonnay de altíssima qualidade. O Vale do Luar nem se fala. Você tem Sauvignon Blanc na região de Sansé, tem Sauvignon Blanc em Polifumet. Tudo isso no Vale do Luar Central, tá? Você tem ali, é importante no Vale do Luar, a Cabernet Franco. Você tem a Chene Blanc, muito importante no Vale do Luar. No norte ali a gente tem a região de Champagne. Champagne a gente já comentou bastante. Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay são as três principais uvas. Se você desce aqui para o sul, você tem o Lugdor Crucielon, que é a porta de entrada, assim, para vinhos mais em conta. Vinhos, né, custo-benefício. Vinhos também em escala bem maior. O Rony, que produz o Chatonaf, que produz o Sirrah de altíssima qualidade. Ok? No norte do Rony, o Sirrah. Então, você tem ali do ladinho também a Provence, com os vinhos rosés. Rosé de Provence, rosé mais delicado, mais frutado, mais floral. Então, a França, ela é excelente em todos os tipos de vinhos e estilos de vinhos, né? Se você falar, ah, eu quero vinhos sobremesas, onde é que eu tenho? Na Alsace você tem seleção Transnoles, feitos na Alsace, de altíssima qualidade, caríssimo. Você tem em Bordô o Souternes, né, que é também feito com a uva Salvion Blanc e Semelion, corte, né? Então, você tem ali Graves, Souternes, que fica na região de Bordô. Então, domina também os estilos de vinhos e sobremesas, ok? Principais regiões da Itália, a Itália inteira produz vinhos. Eu vou comentar aqui por cima, porque é muita coisa da Itália. Por exemplo, eu dou uma aula só sobre o Piemonte, que fica aqui no norte da Itália. Dou uma aula, outra aula sobre o Vênus, que fica também no norte da Itália. Piemonte, né, é considerado, assim, o lugar que produz os melhores vinhos da Itália, tá? Então, aí você tem o Barolo, você tem o Barbaresco, né, que são dessa região, feitas da Uva de Biolo. O Vêneto, o Vêneto é a terra do Amarone, a terra de Vapolicella, tá? Então, o Amarone, a Vapolicella, a Vapolicella, tá ali no Vêneto. Então, o Vêneto também produz ali junto com o Friuri, né, que fica do lado. Você tem os espumantes do Prosecco, que é famosíssimo, né, e vendido no mundo inteiro, todo mundo gosta. A Toscana, que produz aqui, ó, mais no centro, o Chianti, né? Então, você tem vários. Lá no sul da Itália, você tem Primitivo, tem Nerodava, na Sicília, né? Então, você tem muita coisa boa na Itália inteira, tá? Espumantes excelentes aqui, né, no Alto do Trentino, né, tem o Pinogrid do Alto do Adige. Então, tem muita coisa boa, tá? A região da Itália inteira produz vinhos muito bons, bom? Então, qual que é a grande sacada da Itália? Você pensa sempre assim, o Norte é o clima continental, com influência dos Alpes, é mais frio. No centro, como você tem ali, é um pouco mais quente, né? E no sul é bem mais quente. Então, os vinhos mais alcoólicos, mais frutados, estão mais pro sul. Os vinhos, entre aspas, né, menos o álcool aparecendo na taça, né, que é menos alcoólico. E o barolo, tem um barolo bem alcoólico, né? Então, um álcool mais discreto, você tem essa elegância ali no Piemonte, né? Com maior acidez, maior frescor, tá? Então, beleza. Espanha, Espanha é onde é que você vai encontrar coisa boa. Você encontra coisa boa em quase todo lugar, mas Ribeira, Deldoeiro, pra mim, é a melhor região da Espanha. Tem Rioja também, que produz os estampanilos com barrica, né? Tem o jovem, criança, reserva, que é reserva, depende de quanto tempo você quer na barrica. A Rias Baix produz excelentes vinhos à base de alvarinho, né? Alguns até passam por barrica também, mas é uma alva mais fresca, mais cítrica, tá? Gosto bastante. É, região de Penébis. Penébis é a grande concorrente da França, né? Por quê? Porque ela produz o... A França produz champanhe e a Penébis produz cava, né? Então, são concorrentes, tá? Só que, logicamente, né, a região de champanhe, o custo é muito maior pra se produzir, né? Por exemplo, o quilo da uva na região de champanhe do Vinhedo Gran Cru custa 7 euros. Em Penébis custa 35 centavos de euro. Então, diferença é pequena. Pô, diferença é gigante, né? Desculpa. Priorato também, que é uma super região que produz excelentes vinhos na Espanha. Portugal, você tem ali em cima, ali, vinho verde, que também, né, produz vinhos, tá? O Valvarinho, tá? Tem vinhos mais leves, mais cítricos, mais florais. Você tem o Douro. O Douro é o lugar, assim, o ícone de Portugal é o Douro, tá? O Douro é onde produz o vinho do Porto, é onde produz os grandes vinhos de vários cortes com várias uvas, né? Aqueles que mais falam assim, nossa, é a uva ícone, a tourinha nacional no Douro. Dão, Bairrada, Bairrada produz a Baga, né? Além, lá no sul, lá, tem o Alentédio, que produz vários tipos de vinhos, né? Tem vinhos caríssimos, como o Peramanca, tem vinhos mais em ponta, de vinho de volume, tá? Então, tá aí um pouquinho do Douro, o Douro, né, vista maravilhosa aqui nessa foto aqui do Douro. Principais regiões da Alemanha, a Alemanha também tem vários lugares que produz vinho, vou concentrar aqui no Moseu e no Ringal. São os dois lugares que produzem os melhores rins da Alemanha, os melhores vinhos da Alemanha. A Perfalso também produz excelentes vinhos, mas aí é um lugar mais ensolarado. E a uva é a uva tinta, é a Pinot Noir, tá? Você vê, o ensolarado deles, né, é um lugar quente, o cara vai fazer, antigamente, né, a Pinot, tá? Porque é uma das tintas que eles mais fazem lá, é a Pinot. É um país mais frio, tá? Já os Estados Unidos, o Ocidente, a Califórnia, que produz em grande volume, tem o Napa Valley ali na Califórnia, tá? É, fugindo um pouquinho da Califórnia, que produz de tudo, né, falando muito aí do Cabernet, só vem do Napa Valley. Você tem ali em cima o Oregon, né, que você tem o Pinot Noir, que ali é mais frio, tá? Toda a Califórnia, o Oregon recebe muito ali influência do oceano, né, brisas do Pacífico. Então, aqui é o Napa Valley, né, Califórnia. Austrália, o que você vai procurar de interessantíssimo, sim? Poxa, Barroça Valley, que é feito à base de Sirá, tem vinhos, né, estilo Porto, tá? Vinhos fortificados, feitos na linha de Sirá, em Barroça Valley. Tem o Conauara, né, o Conauara tem um tipo de terra, né, chamada Terra Roça, que produz um Cabernet Sauvignon, que, pra mim, é sensacional, um Cabernet Sauvignon, que tem uns aromas de eucalipto, né, um aroma diferente, né? Eu gosto muito do Cabernet Sauvignon de Conauara. Bom, então, da Austrália, o principal, principal é esse aí. Tem a Ravar, que produz Pinot Noir, tem lugares que produzem espumantes, né? Então, vamos lá. Chile e Argentina. Argentina, a Argentina, nossa vizinha aqui, né, a gente consome muito vinho Malpeca ali da região de Mendonça, né, tem o Torrontês da região de Salta, e o Chile, vocês vão conhecer mais ali, que fica pertinho de Santiago, a capital, vocês vão falar mais, ah, o Maipo, né, sim, o Maipo, onde tem Alma Viva, né, a gente tem a Constitutora ali, o Top da Vinícola, né, o Dom Melchior. Então, tá ali no Maipo, tá, feito de Cabernet Sauvignon, tem também uma excelente Carmeneri lá, né, então, Cabernet Sauvignon é o que manda ali no Maipo. A Casa Blanca recebe brisas do oceano, você já consegue ter um Sauvignon Blanc de qualidade ali, né, o clima mais fresco. Bom, a Argentina aqui eu coloquei a foto aqui da Vinícola da Catena, tá? E o Brasil, o Brasil tem muita coisa boa em vários lugares, tá? Fui lá pra Petrolina, visitar a Miolo, tem a Rio Sol, excelente Vinícolas, tem um vídeo mostrando a Miolo, né, a Vinícola pra vocês aqui, tá numa das playlists, eu aconselho ver porque é sensacional você, indo nessa região, né, eu filmei tudinho, você consegue, no mesmo dia, observar, né, como a parreira está no inverno, como a parreira está no verão, e no mesmo dia você tem as quatro estações, tá? E lá no vídeo eu vou contar como é que consegue fazer isso, tá? Mas dá uma olhada lá. Então, aqui no Brasil você vai se concentrar na Serra Gaúcha, onde produz grande quantidade ali de espumante, tem muito espumante tradicional, né, tem espumante Charmá também, que são de entrada, você tem um Merlot de altíssima qualidade, tem Cabernet-Savião também, a campanha ali fazendo fronteira com o Uruguai também está começando a produzir muita coisa boa, tá bom? Então, o Brasil é isso, e tem também muitos vinhos aí agora feitos aqui no Centro-Oeste, tá? Tem Minas, tem São Paulo, né? Gosto muito do Chardonnay da Gaspari lá de São Paulo, vamos lá, e na Miolo, na Casa Valduga, todas as outras línguas aqui do Sul, gosto pra caramba. Gostaram do vídeo? Dá o curtir aí, o compartilha, né, indique aos seus amigos o curso, tá? Ajude o canal, grande abraço e até o próximo. Sous-titrage Société Radio-Canada